A Viola Chorrada A bala do meu revólver não tem açúcar Do cano da carabina não faz torneira A porca do parafogo nunca deu cria Na casa do João de Barro não tem goteira O cravo da ferradura não vai no doce A serra da mantequeira nunca serrou A pata do meu cavalo não bota ovo Eu não vou comer o pão que o diabo amassou Os quatro reis do baralho não tem castelo Também o quarto de paus não é de madeira Por onde o navio passa não tem asfalto E o que vai na lua não tem poeira A chassa não dá rasteira e derruba a gente A língua da fechadura não faz sofoca Pra fazer este pagode não foi brinquedo Eu me virei do avesso e não sou pipoca Henrique, café!